A gente vai embora se for ficar desse jeito Você que machuca tua c**** velho Eu não tenho respeito para as pessoas Se for rodo você vai aqui atrás e conversar com a gente Se for rodo você vai aqui atrás e conversar com a gente Se for rodo você vai aqui atrás e vai aqui atrás e vai aqui atrás e vai aqui atrás Se for rodo você for rodo Se você tiver três fora e não sabe você sabe que uma coisa vai ver Não deve ter nem duas Estou aqui trabalhando com respeito a toda a população que fez a gol Vem um otário fazer graça aqui meu Fica na sua casa onde você deveria estar sozinho Vamos ver certinho aí porque isso aqui vai mais de uma vez Se jogar na outra mesa não vamos conversar melhor tá Fazer esse celular bem aqui em cima do palco Olha que brilhinha aqui ó Recaiu esse aqui em cima aqui ó Eu sou o que que está falando do seu Recaiu esse ap game Recaiu esse aqui ó Me diz pode dar certo Aqui procurava que ir não vi will E aí Aqui É